Olá pessoal, Domingô e eu venho com mais notícias novinhas do ator Jayaman. Tem foto, tem vídeo e também uma foto nova da atriz Demet Ouzdemir postada em seu Instagram. Ela também postou uma música que alguns acharam que poderia ter uma mensagem ali subliminar, será? Então vem comigo que tem novidades e você vai ficar por dentro das últimas notícias. Antes, eu só peço para você, e é muito rápido, ir deixando nesse vídeo aquele like super mega especial. Deixa o seu like, então meu muito obrigada! Também convido você para me seguir na minha página do Instagram, é só me procurar por youtuber Fabiana Moraes, e se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ir direto às últimas notícias. Ontem, como vocês sabem, foi um dia muito importante. Rolou o desfile, aqui vocês estão vendo algumas fotos e teve, claro, muitas repercussões. Dá uma olhada. Jan apareceu em várias notícias como destaque do desfile. Publicações de jornais e principalmente de revistas eletrônicas. E aqui no Instagram, de moda Corriere, ressaltaram a importância do ator e deram aquele muito obrigado. Aqui algumas fotos de ontem, claro que teve muitos encontros com fãs, né, que aproveitaram para tirar fotos com o ator, que eu ainda não tinha compartilhado com vocês. Segue aí algumas fotos dos sortudos que conseguiram ficar ao lado de Jan, que até mesmo autografou livros. Aquele saindo do hotel. E ontem, rolou, como vocês sabem, esse grande encontro. Ambos já estão se seguindo no Instagram. E tem uma fotinha nova mostrando que Marrone parece ter entrado para o time de amigos do ator Jan Yaman. E não parece ter parado por aí. Aproveitou o evento para fazer grandes amizades. E olha aí quem ele está do lado do nosso ator, Kawan Reymans. Bela foto. Aqui outras fotos novas, também mostrando um momento aí importante para um fã que conseguiu aí o autógrafo do ator Jan Yaman. E agora um vídeo novo que eu não tinha mostrado aqui no canal. Música E aqui mais uma publicação nova divulgando Perfume Mania. Vamos dar uma olhada no vídeo. E a atriz Demet, Ozdemir, deu aquela atualizada em seu Instagram. Sempre desejando um bom dia, colocando uma musiquinha. Mas que contém uma mensagem aqui. Será um recado? Vamos ver. É uma música que ela colocou. E a letra diz Eu sou o meu. Alguns dias eu sou uma bagunça, como um naufrágio. Quero adiar tudo. Se perde em minha mente. Eu penso demais. Mas outros dias eu sou lindo. Eu não estou aqui para ser perfeito. Estou aqui para ser real. Essa é minha vida. E aí, acham que pode ter uma mensagem subliminar nessa música? Aqui ela postou fotos com seus colegas de trabalho na nova série Meu Mundo e Eu. E a sua colega também postou belas fotos em seu Instagram. Ela que fez a série Amor Proibido, que passou na TV aberta, na Bandeirantes, e foi bem polêmica. Então é isso, pessoal. Trazer para vocês as últimas notícias dos nossos astros turcos. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!